A CIDADE NO BRASIL Agora, nestes momentos de aflição, vai haver a separação. Não vai haver lugar para aqueles que têm medo, para aqueles que têm dúvidas. Nesta hora, é a hora de seguir a Jesus. É a hora da decisão. É uma hora de decisão pessoal. Ninguém pode tomar a decisão por ti. Eu não posso tomar a decisão por ti e ninguém pode tomar a decisão por mim. É a hora de tu refletires, juntamente com Deus, se queres realmente seguir em frente. Se queres realmente entregar o teu coração ao Senhor. Com Ele, enfrentar tudo o que aí vem. Esperar no Senhor que a guerra seja vencida por Ele e não por ti. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL